Olá, Dano iniciou mais uma série de estudos ou lições sobre história. Esta vez vamos fazer de maneira indiscriminada, no sentido de que não vamos separar a história geral da história do Brasil. Vamos ir falando na medida em que os assuntos forem aparecendo. Agora, nós vamos tratar aqui mais de uma perspectiva devagar, porque nós vamos ter mais vídeos, mas os vídeos vão ser menores. Está vendo, então, ciência disso? Vamos falar aqui hoje de uma introdução quanto ao saber histórico. Quando a gente fala de história, geralmente, dentro da academia de história, as pessoas falam muito sobre essa palavra construção. Mas antes de falar disso, é necessário destacar que os humanos têm o costume de olhar para o passado, enquanto que eles ficam com o pé ainda no presente. Então, acontecimentos quanto a pessoas, lugares, épocas, eles são todos desenvolvidos com aspectos ou questões relacionadas ou ligadas ao presente. E aí, vamos ter várias visões sendo refletidas, vários pensamentos, cosmovisões, e assim sucessivamente. Mas é que os relatos, quando a gente se depara com essas questões, é dito dentro de uma perspectiva da academia histórica que elas não são verdades únicas. A história, ela não trabalha com aquilo que, dentro de algumas religiões, a gente entende como verdade absoluta. Então, a academia da história, hoje, a nível mundial, Brasil, trabalha com a ideia da verdade como uma construção, uma desconstrução também, algo que vai sendo constantemente interpretado. Então, em cada momento da história, dentro dessa perspectiva, você pode totalmente discordar, você tem essa oportunidade. Em cada momento da história, dentro dessa visão, há, então, uma análise para um período, para um fato. Vários episódios, várias versões, quanto a um episódio, melhor dizendo, são desenvolvidas. E com base nessas versões, as pessoas sustentam os historiadores adeptos dessas ideias, nem todos são adeptos dessas ideias. A partir, então, dessas versões, ele pode refletir sobre o mundo e o passado. Esse entendimento de mundo, ele pode servir, inclusive, para aquilo que muitos gostam de argumentar, que é o exercício da cidadania. Então, no começo do século XIX, a história, ela tinha ali, até aquele momento, assim, de maneira bem grosseira, sei que existem algumas exceções e questões relacionadas, mas é dito que ela deu prioridade a fatos e realizações de pessoas consideradas grandes, né, ou notáveis. E aí, os historiadores, à luz dessa ótica, em nações europeias, por exemplo, acabavam consolidando esse entendimento aí, né. E aí, historiadores dessa vertente, ou dessa linha, eles se apoiam principalmente em documentos oficiais escritos, que eram vistos aí, né, e tem muita gente que ainda segue essa ideia, que também é livre para discordar ou concordar com isso. Eles acreditavam e acreditam que apenas documentos oficiais, isto é, escritos, são a única e verdadeira versão dos acontecimentos. E aí, já no século XX, começa a ter uma linha, uma escola historiográfica, uma linha ou escola de estudo da história, que passa a ampliar o debate no sentido de mostrar que há mais do que isso quanto a saber histórico. E nós temos novos olhares lançados sobre a disciplina, revisões, e aí as pesquisas passam, assim, a englobar toda a atividade humana. E aí, em poucas décadas, a história, ela deixa de ser, na visão de alguns, né, uma questão tanto de, mais de, melhor dizendo, memorização de datas, e fatos julgados importantes e personagens ilustres, e passa a ser algo com uma visão maior, né. E aí você tem escolhas de temas, períodos, objetos de pesquisa histórica, que passam a ser feitas com base nas preocupações ou nos desejos de uma época, ou de um historiador em certo momento. E aí essas mudanças, elas resultam aí com a história passando a ser um conhecimento que muitos dizem ser dinâmico, né, eles dizem que não era antes. E aí o passado, ele vai incluir o quê? Tudo o que aconteceu, tem possibilidade de mudança. Mas a maneira como você olha, dizem os que acreditam nisso, muda conforme aí, né, o jeito de olhar para o passado mudam, de acordo com as tendências do presente, ou do momento, ou do intérprete. E aí, quanto a antigos gregos, por exemplo, que se sabe, dentro dessa vertente aí, né, dessa interpretação em escola historiográfica, é que o que se sabe sobre os gregos antigos continua sendo atualizado. As opiniões mudam, as afirmações mudam, segundo as escolhas temáticas do historiador. E assim surgem novas descobertas, dizem eles, novas pesquisas e novas abordagens. Então, mesmo com essa questão, dizem eles, é necessário haver o cuidado de não reduzir os outros lugares e outras épocas à visão de mundo atual. Quando você busca entender o passado, você precisa considerar a visão, os valores e os conceitos daquele momento analisado, e não os de hoje. Isso aí vale para historiadores, dizem eles, para aqueles que estudam história, e nesse processo de entender o passado, é preciso também considerar o quê? Que os historiadores são pessoas diferentes umas das outras, quanto à origem, formação cultural, classe social e religião, e, portanto, suas interpretações históricas podem ser diferentes. Embora muitas de suas preocupações, como problemas ambientais, igualdades sociais, possam, por exemplo, virem a ser comuns. Aqui nós temos uma turma de meninos, que muita gente gosta de utilizar nesse debate para falar de como que as coisas mudam. Só uma sala de meninos e havia também só uma sala de meninas. E isso aí tinha a ver, dizem os historiadores, com a visão e a maneira de interpretar a realidade da época. E isso aí foi sendo abandonado com o tempo. E aí a gente encerra esse primeiro bloco, e no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre fonte histórica ou documento histórico. Sem mais para o momento, me despeço por aqui.